Eu sei que você, assim como eu, gosta muito de itens grátis no Roblox Então, pra comemorar 2 anos de canal, vou estar trazendo mais de 100 itens grátis no Roblox São mais de 20 mapas diferentes Isso é bastante coisa Esse vídeo é uma forma de ajudar você a renovar todo o seu avatar Então, se você puder deixar o seu like e se inscrever, ia me ajudar muito Porque, sério, gente, esse vídeo deu muito trabalho, de verdade Então, por favor, se inscreva aí, que não custa nada Que se chama Powers Lake Simulator Esse jogo daqui, pessoal Bom, assim que você entrar nele, você vai estar clicando aqui na opção do GC Event Dentro desse jogo, você consegue estar pegando 2 itens limited grátis Pra estar pegando a coroa, você precisa de 1.500 E pra estar pegando as asas, você precisa de 3.000 troféus Pra isso, pessoal, a gente vai ter que ficar batendo nesses personagens pra conseguir o troféu Só que quando você entra, você inicia com 0 dessas palminhas, tá? Então, você precisa acumular essas palminhas Pra isso, você tem que vir aqui e ficar treinando Pra treinar, é só você vir aqui perto de um desses negocinhos e ficar batendo nele Que ele vai começar a aumentar a quantidade de mãozinha E aí, depois, conforme você for aumentando a quantidade de mãozinha Você já pode vir aqui e bater nos bosses ali, né? Então, cada boss tem um desafio Então, esse aqui é o mais fácil, o inicial E lembrando, pessoal, não importa qual deles você for bater Por boss que você derrota, você ganha um GC daqueles troféus, tá? Então, não importa qual boss que você enfrenta Você só vai ganhar um troféu Ou seja, você precisa bater em 1.500 boss E bater em 3.000 boss Eu acho que você pode só ficar batendo nesse noobzinho aqui mesmo Porque não vai fazer diferença nenhuma Não importa se o boss é melhor ou não Vai ser a mesma coisa Então, é só você ficar batendo nesse noob 1.500 vezes Para estar ganhando a coroa E 3.000 vezes para estar ganhando a outra Depois é só você estar resgatando o seu item Mas tem algumas coisas adicionais que podem te ajudar Por exemplo, estar coletando pads Eles te ajudam a conseguir mais mãozinhas mais rápido Para você estar conseguindo coletar os itens, tá? Outra coisa que você também tem E outra coisa que você também pode estar fazendo É resgatar essas mãozinhas Quando fica ali, ó, com aquele tracinho do hand Você pode estar coletando elas E depende da quantidade de troféus que você tem Você pode estar coletando e equipando Por exemplo, esse primeiro aqui Que é cocô, gente! E esses daqui são os itens que você consegue dentro do jogo A asa e a coroa Se chama McLaren F1 Racing Esse jogo daqui Você vai estar entrando nele E é só você estar seguindo aonde eu estou indo Agora é só você estar clicando em cada item Para estar coletando Você consegue o total de quatro itens dentro desse jogo Dois capacetes verdes e dois azuis Mas que meio parece um verde de água Então a gente pode também considerar eles como itens E eles ficaram bem legais no personagem Esse é um dos mais fáceis O próximo jogo, pessoal Se chama Robloxiana High School Acho que é assim que eu pronuncia Esse jogo daqui Vamos estar entrando aqui no colégio E pessoal, assim que eu entrei Eu avistei um negócio muito doido Um dinossauro Para quem falou que os dinossauros haviam morrido Ele está aqui em Bloxian Enfim, pessoal Vamos estar focando aqui no item Porque eu vou ensinar esse dinossauro E vocês vão pegarem o item Basicamente, pessoal A gente vai estar vindo aqui neste corredor Lembrando que se você clicar ali no shift Você corre mais rápido Você vai estar entrando aqui Opa! Nessa parte da biblioteca E vai estar sentindo nessa carteira Aqui do computador Tem que ser nessa Senão não dá certo E agora você vai desfrutar E ficar um tempinho aqui Jogando neste computador Enquanto eu estou jogando aqui Pessoal, já quero avisar para vocês Que temos livezinha na rojinha Toda segunda, quarta e sexta No dia que sair esse vídeo Também vai estar tendo livezinha Porque, né? Não teve na segunda Mas está tudo certo Vou deixar aí no link da descrição Todos os canais O canal de gameplay E o canal também de react, tá? Enfim, olha Deu tempo certinho Que a gente está pegando a nossa chavezinha E agora é só você estar me seguindo Que a gente vai precisar Estar entrando aqui Na parte do zelador Vamos desbloquear aqui A porta do zelador E vamos estar descendo essa escadaria Chegando aqui embaixo A gente vai estar entrando Neste portal daqui Basicamente, pessoal Aqui você vai ter que estar fazendo Um parkour Que é bem tranquilo Como eu sempre falo Se Dona Milka Consiga fazer Qualquer um faz, gente Porque não está difícil Esse obzinho aqui, tá? Basicamente você vai completar Esse obzinho Que vai demorar uns 2, 3 minutinhos, tá? E fiquem tranquilos Que tem algumas partes Que tem checkpoint, tá? Então, dependendo de onde você cair Não tem problema Que você consegue voltar Mas também tome cuidado Porque tem bastante pegadinha aqui Tem coisa que some Não sei o que, né? Um monte de coisa Mas é bem rapidinho Depois que você finalizar Todo esse obzinho Você vai cair nesse limbo aqui Que vai te dar Para os itens, tá? Então você só vai precisar Estar pegando este colar E agora a gente vai estar Conferindo os itens Que a gente pegou Dentro desse mapa Que são um total de 3 Entre eles A gente tem uma blusinha preta, né? Com esses detalhes laranjinhas Temos também uma calça preta E também temos o colarzinho Que a gente pegou Só que ele não é nem branco Nem preto Mas tá tudo bem, né, pessoal? Vamos entrar agora Para o próximo jogo Que se chama George Ezra Esse mapa daqui Bom, pessoal Você vai estar vindo aqui E seguir aonde eu estou indo Ou você também pode Seguir na placa do quiz Chegando aqui A gente vai estar fazendo O desafio das perguntinhas Do quiz Você pode até assistir o vídeo aqui Para ver já as respostas E não tem problema Se você errar alguma resposta Você só precisa acertar 8 das perguntas E se você errar Não tem problema Você não perde Não volta nada Só continua aí Que vai na fé, tá, pessoal? Enfim, é basicamente assim As perguntas vão aparecer Você vai ter que subir em cima De uma dessas plantinhas E esperar acabar ali O timerzinho Que aí se você responder certo Vai ficar verdinho Se responder errado Vai ficar vermelhinho Tá bom, pessoal? E aí depois que você finalizar E tá respondendo todas As 8 perguntas corretas Você já vai estar ganhando Um embleminha Com o seu item grátis Já consegui aqui O nosso emblema E esse daqui Foi o item que a gente ganhou Dentro desse mapa Vamos então agora Para o próximo jogo Que se chama Ties Verde Concert Experience Esse jogo daqui Assim que você entrar Dentro do mapa Você só precisa Tá seguindo Aonde eu tô indo Pegando aqui Você vai tá Clicando aqui Pra tá comprando Todos os itens É só clicar em Buy Now Que vai tá aparecendo Ali o bandage Esse último Não é literalmente Dourado Mas a gente pode Tá pegando Já aproveitando Que tá aqui E também tem Uns detalhes dourados Vamos então agora Vim aqui Na parte dos acessórios Pra gente tá vendo Os itens que a gente pegou Esse chapéuzinho É o primeiro item Que a gente conseguiu O segundo item Que a gente pegou Foi esse oclinhos E o terceiro Que é essa mochilinha Aqui em formato de sol Muito bonitinho Olha só como Ficam os três juntos Vamos para o próximo jogo Chama Clérix Cicaverse Pessoal Esse jogo daqui Vamos lá Só você tá me seguindo Assim que você entrar No mapa Vamos clicar aqui Na opção do ezinho Nessa parte do breakdance E basicamente Você precisa ficar Alguns segundinhos Até aparecer o bandage Eu recomendo Que você fique ali Por volta de 30 A 40 segundinhos Dentro desse mapa Jogando esse joguinho Eu fui no mais fácil Já que né Eu não sou muito boa No game E aí você já vai Tá ganhando o seu bandage Com o primeiro item Que é esse item daqui Pessoal Mas ainda dentro desse mapa Você só precisa Tá me seguindo Que a gente vai pegar Mais um item Na parte do parkour Você vai tá clicando ali Iniciar uma partida rápida Pra você ganhar O próximo item Você só precisa Completar esse parkour Que são um total De 3 níveis É bem tranquilo Mas você tem Um tempo de 1 minuto e meio Então você tem que Completar antes De 1 minuto e meio Pra tá ganhando O item Pessoal E assim que você Terminar este parkour Você já vai tá ganhando Este item daqui Pessoal O próximo jogo Se chama Roblox Innovation Awards Esse jogo aqui Douradinho Pra combinar com o tema Do vídeo Dentro desse mapa Assim que você entrar Você já vai tá ganhando O primeiro item grátis Que é essa roupinha Aqui dourada Muito bonitinha Eu pareço muito rica Com essa roupa Não é mesmo? Mas ainda dentro Desse mapa Pessoal A gente ainda consegue Outros itens Então eu vou tá mostrando Como pegar Gente O band-aid Não apareceu pra mim Mas assim que você Entra de novo No jogo Pela segunda vez Você ganha outro item Mas daqui a pouco Eu mostro ele pra vocês Agora você vai tá seguindo Onde eu tô indo Se você vier aqui Você só precisa esperar Alguns segundinhos Que você já vai tá pegando Mais um band-aid Com o item Aproveitando que já estamos aqui Agora a gente vai vir aqui Pra essa parte De parkourzinhos Basicamente a gente vai pegar Quatro pedaços Que vão formar ali O símbolo do Roblox Então eu vou mostrar Onde estão todos os símbolos É só você tá seguindo Onde eu tô indo Prontinho Fazendo esse mini parkour Eu já consegui o primeiro Agora a gente precisa Vir aqui nessa pirâmide E tá subindo ela Prontinho Aqui a gente já pegou Mais um Agora é só você tá seguindo Onde eu tô indo Chegando aqui pessoal Você vai ter que fazer Um parkour Que ele é meio invisível Conforme essa linha Essa linha branca aí Começa a subir Vai começar a aparecer O parkour aos pouquinhos Então você tem que tomar Um pouquinho de cuidado O parkour em si É bem simplesinho Você vai demorar Alguns poucos segundos E eu que sou Meio ruim nos parkour Conseguir Você também vai conseguir E assim que você chegar No final do parkour Você já vai conseguir Tá vendo ali O itemzinho Pra tá pegando Prontinho Agora falta A última peça Que ela tá lá longe Obviamente eu cortei Pra não ficar muito Grande o vídeo Mas só você vem Nesses dois cubos E ela vai tá bem Escondidinha aqui atrás E só tá pegando ela Se você pegar ela Você já vai tá ganhando Mais um bandage Vamos até agora Conferir todos os itens Que a gente pegou Dentro deste mapa Bom pessoal Primeiramente vamos aqui Na opção dos acessórios E esse daqui É o primeiro chapéu Olha que chapéu Legal pessoal Ele é todo dourado Quadriculado Muito bonito Esse daqui Que é um pouquinho Mais simples Mas ele é muito Fofinho pessoal Combina muito Com os itens Que a gente pegou Lá do Thais Verde Bem nessa pegada Praiana E tem esse chifrezão Que eu achei Ele extremamente bonito Bom vamos até Para o próximo jogo Que eu acredito Que é mais fácil ainda Que se chamou Metaverse Dentro desse jogo Você precisa fazer Muita coisa Só esperar Alguns segundos Pra eu ir apanhando ele Prontinho Você já conseguiu Ao total de 8 itens Sim gente É muito simples Dentro dele Você consegue Ao total De 4 blusas E 4 calças Uma azul Uma rosa Uma colorida E uma verde E as calças Também são conjuntinhas Que você pode estar Utilizando com as blusas E esse daqui É o conjuntinho verde Que a gente consegue Muito bonitinho Vamos então agora Para o próximo jogo O próximo jogo Se chama Ocean of Wonder Esse jogo daqui Pessoal Dentro dele Você vai vir nessa casinha Onde está todo mundo Tá E você está clicando No ezinho Aqui você só vai precisar Estar inserindo Alguns códigos Eu separei aqui Em total De 4 códigos Para você estar usando Que você vai estar Coletando os itens Esse aqui é o primeiro código Que se chama Think Go Boom É só você escrever o código Que está dando enterzinho E tem que aparecer resgatado Com bandeja ali Senão você não conseguiu O item Então confira Se está certinho Prontinho pessoal Esse daqui é o item verde Que a gente vai estar conseguindo Esse slimezinho Super fofo Mas você também consegue Outros itens Um deles é Esse livrinho aqui Muito lindo Que fica Temos também A parte dos Wastes ali Que temos da cor roxa E também temos ele Na cor vermelha Eu achei eles bem legais Roblox Community Space Galera Esse jogo daqui Vamos estar entrando nele E você vai estar Precisando coletar 4 circulos Com a logo do Roblox Que vão estar espalhados Pelo mapa E eu vou mostrar Onde está a localização Dos 4 Pessoal Vai demorar tipo 2 minutinhos Para fazer esse mapa Que é bem rapidinho Vamos já vir Já coletei o primeiro Vocês viram que é bem rapidinho O segundo que vai estar Ali atrás Dessas flores aqui Bem boa de sonha Vamos estar pegando o próximo E os outros dois A gente vai estar precisando Entrar ali naquela casa Na verdade Acho que é Sei lá o que é gente Mas também não importa Vamos estar indo para lá pessoal E aqui olha Já na entrada A gente vai conseguir ver O próximo logozinho É só estar passando por cima E o outro A gente vai andar mais um pouquinho E pronto Já vai estar aqui O outro simbolozinho Que a gente só precisa passar por cima E tem que aparecer O bandejinho ali Que você resgatou o item E a gente ganhou Um dos bonés clássicos Aqui do Roblox Que está muito raro De achar pessoal E ele é muito fofo Fiquei muito animado Porque eu achei Esse boné muito gracinha pessoal E agora vamos Para o próximo item O jogo se chama Mission Mars Esse daqui pessoal Missão em Marte Quando você entrar no jogo Você já vai estar ganhando O primeiro item Às vezes aparece o bandejo Às vezes não Mas você vai ganhar O primeiro item Mas a gente vai precisar Aqui com nossa roupa De astronauta Fazer um grande desafio Que é muito difícil Você vai vir aqui Na parte do jogo livre E você vai estar Abrindo essa portinha Que abre automático Você vai esperar Alguns segundos Porque ele vai estar aqui Explicando um monte de coisa E tal Não sei o que E aí você vai precisar Pessoal Vir aqui nessa parte Da mesinha E tá clicando ali No botão de E Porque a gente vai precisar Estar construindo Pessoal Aqui é só você Esperar alguns segundos Você pode até clicar Ali na bateria Mas não tem necessidade De você realmente Fazer o carro Você pode até sair Que você já ganhou O bandejo com o item Pessoal E os itens são dois Um que a gente Entra no mapa E o outro que a gente Pegou Esse daqui Que a gente pegou Que é o branco com preto Bem gracinha Essa blusinha Toda em 3D Mas também tem essa outra Mas ela é azul Pessoal Mas eu vou mostrar Mesmo assim Pra vocês Que é bem parecida Com a outra Só que muda a cor Vamos então Pro próximo jogo Que é do Wimble World Esse jogo daqui É só você estar Seguindo onde eu estou E a menina Pegou a minha vez Gente Eu fui pegar Ela pegou antes Que espertinha Mas pra você Estar conseguindo Os itens desse jogo Que são o total De 3 itens Você precisa Basicamente Estar vindo aqui E entrando no minigame Esse jogo daqui Pessoal Você precisa Ficar jogando Tênis Com uma máquina E aí Conforme você For jogando Tênis Você vai Desbloqueando Alguns bandages Dos itens Pra cada item Você precisa fazer Uma quantidade Específica De desafiozinhos Só pra avisar Pessoal Que esse jogo Trava bastante Então as vezes Ele dá uma bugada E pode ser Que você faça Todo o processo Ganha os bandages E não ganha o item Já aconteceu Comigo também Tá bom Então o que você faz Você reinicia o jogo E começa do zero Tá bom E aí você tem que fazer Todo o processo de novo Tá Então ele buga mesmo É normal O primeiro desafio Que você precisa fazer Pra conseguir um item É fazer 10 tacadas De tênis Ou seja Você tem que jogar aqui E acertar 10 vezes A bolinha Que aí você já vai Tá ganhando O primeiro bandage Prontinho Já consegui aqui As 10 tacadas E consegui O primeiro bandage Pra tá conseguindo Outro bandage Você precisa Tá conseguindo Fazer um dash Que é tipo Um super Força Com a bolinha Então você só precisa Tá clicando ali Bem forte Né Você pode ver Primeiramente Você tem que deixar Aquela fitinha ali Roxa 100% completa Que aí você só precisa Apertar a barra De espaço E soltar Que ele vai jogar A bolinha bem forte E aí você já vai Tá conseguindo Mais um bandage Tá Prontinho Olha Já consegui o bandage E a terceira forma Que é pra ganhar O terceiro item É você tá conseguindo 30 pontos Se você ver ali em cima Tem o total De 24 Tá vendo 25 26 Tá subindo E aí eu preciso Que ali chegue aos 30 Que seriam 30 tacadas Que eu acertei E assim que a gente chegar Nas 30 Eu vou tá conseguindo O item Então vamos lá Já estamos na 28 E é só você Precisa ficar passando por cima Não precisa apertar nada É só você ver Ali onde tá a marcação Tá bom E pronto Já conseguimos o bandage E aí consequentemente Ganhamos os itens O primeiro item Que é esse daqui Esse chapeuzinho Super fofo O segundo Que é uma raquete De tênis de costas E o terceiro Que é essa blusinha Que é branca Mas que tem uns detalhezinhos Verdes Para o próximo jogo Pessoal O jogo pessoal Se chama Roblox Creation Challenge Galera Esse jogo daqui Tem que ser esse daqui Com tapetinho vermelho Tá Vamos entrar Entrando dentro dele E ele basicamente Você precisa estar respondendo Todas as perguntinhas Pessoal Lembrando que se eu não me engano O item preto e branco É só o primeiro Mas eu aproveitei Que já tava aqui mesmo E resolvi fazer as outras Tarefinhas aqui As perguntinhas Porque você consegue Cada fase que você completa Um item Tá pessoal E aí Milka Como que eu faço Pra completar Eu não sei as respostas Eu também não sei Então o que que você faz Só clica aleatoriamente Tá pessoal Por favor Façam isso Que é muito mais fácil Do que ficar vendo Essas respostas certas Tá E aí depois que você completar As três Você já vai estar ganhando Cada uma Um item Tá E agora vamos conferir Os itens que a gente ganha Dentro deste mapa O primeiro pessoal Que é essa cabeça aqui Olha De TV Que a gente ganha no level Um Olha que bonitinho Achei bem engraçado O próximo Que é esse ó Cleanos aqui Todo futurístico Bem legal também E o terceiro Último Que é o meu favorito Que é esse livro De asas Com os papéis voando Eu sou apaixonada Nesse item galera Pesquisando por AOTU Esse jogo daqui Ele tá com esse nome estranho Mas se pesquisar Ele aparece Pessoal Sempre o primeiro que aparecer Pra você tá conseguindo O item desse mapa Você só precisa pegar 40 robozinhos Então olha Se você clicar nessa estrelinha Você vai ver ali o item Tá vendo E você precisa 40 robozinhos Esses robozinhos Pessoal Ficam espalhados Pelo mapa inteiro E eles ficam renascendo Várias vezes De vários lugares Diferentes Tá bom Os lugares Meio que são iguais Ao que eu tô mostrando Pra vocês Tá Mas eles também Voltam depois Então se você fica aqui Alguns minutinhos Ele volta de novo Tá Mas eu recomendo Que você realmente Saia correndo pelo mapa Aí Pra tá resgatando Todos eles Alguns pessoal Ficam em cima De lugares Meio escondidos Mas também Ficam no meio De um parkour Que tem aqui no mapa E esse é um problema Pra mim Já que eu sou meio ruim E mesmo assim Eu sendo ruim nos parkours Eu demorei no máximo 15, 20 minutinhos Pra conseguir Tá pegando os 40 robozinhos Então você também Não vai demorar Se você for melhor no parkour Do que eu E eu tenho certeza Que você vai ser Você vai conseguir Esses itens Bem mais rápido Tá Lembrando que nesse mapa Você também consegue Outros itens Além deles Só que o foco de hoje É os itens dourados Tá pessoal Mas você também consegue Outros itens Se você quiser tá resgatando Então pessoal Depois que você Recoletar todos Os 40 robozinhos Você ainda não ganhou um item Você precisa vir aqui Na parte da estrelinha E tá resgatando ele Que agora sim Você conseguiu Seu bandage Com o seu item grátis E olhem só Como esse item Ficou muito bonito No personagem Pessoal O pessoal Se chama QSI Launcher Party Galera Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você Entrar no jogo Você só precisa Tá seguindo Aonde eu tô indo Chegando aqui E a gente vai precisar Tá entrando Neste elevador Que ele vai te levar Pra parte de cima Aqui do mapa E aí ele vai te logar Pra essa parte Aí você espera Alguns segundos E você vai ganhar O bandage Eu esperei um tempinho Só que o meu bandage Não apareceu Vocês acreditam? Eu não sei o que acontece Mas esses jogos Odeiam o canal Gente Eu não sei porquê Eu não consigo fazer nada Mas mesmo assim O item foi lá Pro meu inventário Então bora conferir Ao total Você vai ganhar Quatro roupinhas Duas blusas E duas calças Elas são todas pretas Com detalhes dourados Tem esse conjuntinho aqui Olhem só Que gracinha Que fica E tem o conjunto Feminino E o conjunto Masculino Eu achei eles Lindo demais Pessoal O jogo pessoal Se chama Super Power Simulator Chakra Pessoal Esse jogo daqui Assim que você entrar no mapa Você vai estar vindo aqui Nessa direção E tá entrando Nesse círculo azul Ele vai te levar Pra essa parte E você vai falar Com esse monstrão Aqui na frente Falando com ele Ele vai fazer a tarefa Pra você Que você precisa coletar Você precisa conseguir Dois mil pontos De habilidade E pra isso Pessoal É bem fácil É só você clicar ali Olha no terceiro Que é a habilidade Que é do pezinho E você vai ter que ficar Clicando na tela Até chegar Aos dois mil Ou seja Duas mil Vezes Uma dica Pessoal É você estar colocando Aqueles aplicativos De autoclique Que vai te ajudar A facilitar Esse processo Tá Mas eu só mostrei Aqui como uma simulação Vou até ficar aqui Do lado dos meus colegas Pra gente fazer Este processo Mas enfim pessoal Vou estar demonstrando aqui Imagina que Eu já cheguei ali Aos dois mil Você só vai voltar Aqui pra falar Com esse cara E ele vai estar Já te dando O emblema Com o item Pessoal E o item Que você vai ganhar Nesse mapa É essa daqui Que é uma capa preta Pessoal Bem diferente Bonita Próximo jogo Se chama Burrito Builder Galera Esse jogo daqui Assim que você Entrar no mapa Você vai precisar Estar vindo aqui Dentro dessa loja Aqui é um restaurante Pessoal Você vai me falar Com esse moço Que ele vai te dar Tarefa Mas deixa que eu Explico pra vocês Melhor Basicamente Você vai ter que Estar fazendo 35 burritos Pra estar conseguindo Coletar todos Os itens do mapa Tá pessoal Lembrando Tem que ser 35 burritos Direto Você não pode fazer 5, depois mais 5 Depois mais 5 Não Vão ser os 35 Em uma rodada Mas caso você perca Você vai ter que Iniciar todo o processo De novo Tá pessoal Ele não salva E é bem simples Basicamente Vão ter uns clientes Eles vão pedir ali Alguns ingredientes Pra realizar o burrito dele Você precisa colocar Os ingredientes Fechar o burrito E pronto Óbvio que cada vez Vai ficando mais rápido Vai ficando um pouco mais difícil Mas assim Você vai demorar No máximo 10 minutinhos Nesse mapa Se você não errar Nenhum burrito Tá bom Obviamente que eu acelerei O vídeo Pra não ficar muito chato Mas depois que você conseguir Coletar todos os burritos Eu até recomendo Que você faça sempre um a mais Pra ter certeza E garantir Que você vai conseguir Todos os burritos Tá Depois que você fizer todos Você pode já estar saindo Do jogo E ali ó Vai aparecer Que você já conquistou Todos os itens Bom pessoal Assim que você sair aqui Da game Você vai estar Vindo aqui Pra fora Da loja E você vai tentar Resgatar os itens No meu caso Eu não consigo resgatar Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que sair E entrar de novo No jogo Que eu vou conseguir Resgatar todos É só você clicar aqui Olha pessoal Nessa opçãozinha aqui Das roupinhas Que é o boné E tá colocando em claim Em todos os itens Tá Que já vai aparecer O bandage Com o item grátis Neste mapa pessoal Você vai conseguir Uma blusinha Tie-dye Além de vários acessórios Vamos até conferir Aqui ó Os acessórios Que a gente ganha Temos aqui Essa toquinha Super fofa Temos também aqui Óculos pro seu rosto Temos também Colar E também Temos aqui Esse fonezinho De ouvido E uma pochetezinha Tá Olha só que legal Todos esses itens São pretos e brancos Mas além desses Lindos itens E da roupinha A gente também tem Mais um Que é o cabelo Tá Também masculino Olha só Vários cabelos masculinos Nesse vídeo Bom Vamos então agora Para o próximo jogo O próximo jogo Se chama Roblox Creator Challenge Pessoal A gente vai estar entrando Nesse daqui Do dinossaurozinho Para a gente Estar ganhando Os itens Desse mapa A gente precisa Estar completando Todas essas Perguntinhas Você só precisa Acertar de duas A três perguntinhas E como é o clássico Milka Vai no chutômetro Clicando em qualquer coisa E aí você vai conseguir Desbloquear Vários itens Sério gente Dá para pegar Vários itens Obviamente que eu vou Acelerar para ficar Bem mais rápido E aí depois Você fizer todas Essas tarefinhas Vamos estar conferindo Os itens que você consegue Dentro deste mapa Você consegue Três itens Dentro desse mapa Entre eles Pessoal Tem um fonezinho De ouvido Temos bonezinho E também uma mochilinha Preta com branca Muito bonitinho Pessoal O próximo jogo Pessoal É o Duolingo Esse jogo daqui Geralmente é o primeiro Que aparece Primeiramente Você vai estar Seguindo aonde Eu estou indo Você vai estar Clicando aqui Nesse botãozinho Igual do Youtube E ele vai estar Te levando Para um labirinto Se você perceber Você precisa Encontrar Três coisinhas Aqui Uma flor Um biscoitinho E uma vela E eu vou estar Mostrando para vocês Como é que você Vai pegar E aonde estão eles Tá Bom pessoal Para explicar para vocês Fica o Duolinguzinho Ali né O bichinho O passarinho dele Te seguindo Então se ele encontrar Com você Você volta no início Tá Inclusive olha Já encontrei aqui O primeiro Você só precisa Estar clicando nele Que você já consegue pegar E o que eu recomendo Deixa o seu celular Ou o seu computador Ligado E você fica assistindo o vídeo E vai seguindo junto comigo Tá Eu nem vou acelerar Essa parte do vídeo Para vocês conseguirem saber Aonde estão todos os itens Tá Porque as vezes É meio confuso Mas o propósito Desse jogo em si É você pegar o máximo De moedas Que você precisa Porque dentro desse mapa Você consegue Dois itens grátis Tá Dois itens verdes Grátis E dois itens também Né E para você estar pegando eles Cada um vai ter um valor Um vale 500 E outro 1500 Então a gente precisa Juntar o total De duas mil moedas Por partida Você consegue Em média Ali de 100 Mais ou menos 200 moedinhas Porque Você tem um total De três mapas Que você vai estar jogando Tá Desses três mapas Você consegue Pegar mais ou menos Essa quantidade De moedinha E no final Você ganha Bastante moedinhas Porque tem um bônus Vocês já vão entender Tá Então vou mostrar Como que vocês conseguem Passar de todos os mapas Para pegar esse bônus Ali no final Tá bom Depois que você pegar Todas as moedinhas Você vai ter que Voltar todo o processo De novo Então vamos lá Vamos começar aqui Já estou finalizando O primeiro mapa Para a gente estar Indo para o segundo Para você estar saindo daqui Você só precisa ir Naquela casinha pessoal Para você estar indo Para o próximo mapa Durante os mapas Você vai ver Que vai ter ali O Duolingozinho Te fazendo algumas perguntinhas Então eu vou deixar Minhas respostas Porque são todas As respostas iguais Agora a gente vai Para o segundo mapa E fazer o mesmo processo De encontrar os itens Então eu vou acelerar O vídeo aí Para vocês verem Prontinho Já finalizei aqui É só você vir Nessa partezinha do elevador E estar clicando aqui No ezinho Depois disso Agora a gente vai estar Indo falar de novo Com esse Duolingo E aí é só você Responder as perguntas Iguais a minha Para a gente estar Indo para o terceiro E último mapa Esse aqui é o mais dificinho Mas eu tenho certeza Que vocês vão conseguir Estar fazendo ele A diferença é que ele Você precisa encontrar Algumas pessoinhas Em vez de objetos Prontinho Pessoal Depois que você conseguir Encontrar todos Você vai vir aqui E ele vai te mandar Para aniversário Do Duolingo Olha que legal Você vai ganhar Várias moedinhas aqui Depois que você Coletar todas as moedas Você só precisa Reiniciar o jogo E começar ele todo De novo E fazer todo esse processo De novo Tá bom pessoal Depois que você conseguir A quantidade de itens Eu não peguei Todas as moedas Que precisava Mas é só para vocês Entenderem como é que faz Você vai vir aqui Na opção do shopping Chegando aqui no shopping Você vai ver Que vão ter esses dois Primeiros itens Que eles custam moedinhas E é só você Estar trocando As moedinhas Por esses itens É só você clicar Com o botãozinho Que você já consegue Estar comprando Cada item Então esse daqui Vale 500 E esse daqui Vale 1500 E esses daqui São os itens Que você consegue Dentro do mapa Olhem só que legal Um é a roupinha Do Dolingo E outro é esse bonezinho Super fofinho Do Dolingo Também Muito legal Gostei bastante O próximo jogo Que se chama UGC Plaza Esse mapa daqui Atualmente pessoal Se você entrar aqui Você consegue vir Na opção do shopping E ver que tem dois itens Sendo vendidos Mas sempre Tá tendo itens novos E um deles Geralmente é cabelo Pessoal Então acredito que Num futuro bem próximo Esteja liberando Um novo cabelo Tá? Bem bonito inclusive Mas a gente vai deixar ele Pro próximo vídeo Assim que ele sai Eu falo dele melhor Mas todos os itens São iguais Você tem uma quantidade De coins Que você precisa pegar Que são as moedinhas Do mapa E pra coletar Essas moedas Você precisa ficar ali Uma quantidade de tempo Se você ler ali em cima A cada um minuto Que você fica É uma moeda Que você ganha Tipo igual Outro jogo De ficar FK E além disso A cada uma quantidade De tempo No caso 10 minutos Que você fica dentro do jogo Você vai ganhar Uma rodada Na roleta E aí rodando a roleta Você pode ganhar Outras rodadas Na roleta Moedinhas E até mesmo Alguns itens Grátis Ok? Então é bem bacana Primeiro jogo O jogo pessoal Se chama The Simpsons Tower Defense Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar Dentro do jogo Você consegue ver Que tem ali a opção Do botão do Free GC E aqui o pessoal Tá falando que você Precisa chegar no level 10 E aqui tá explicando Mais ou menos Como é que você faz Pra chegar Então você precisa Realizar algumas Das tarefinhas Que são essas tarefinhas Aqui Que também te ajudam Então se você pegar pontos Conseguir quebrar ali 4 vezes Pegar 100 inimigos E tudo mais Você também consegue Que tá subindo de level Basicamente tem vários Desses negocinhos ali Pessoal Que são os hambúrgueres Tem outro que é a casa Eu vou mostrar dois diferentes Eu mostrei os dos hambúrgueres E da casa Mas são vários Você pode entrar Em qualquer um deles Tá? E aí eu resolvi Entrar nesse primeiro aqui Que são dos hambúrgueres Basicamente pessoal Você vai participar De tipo Sabe aquele joguinho Da plantinha Que as plantinhas Ficavam andando E você tinha que pegar elas É tipo isso Só que é com zumbis Basicamente Você tem algum lugar específico Pode ser uma casa Pode ser um restaurante Pode ser um supermercado Tem vários lugares diferentes E aí dependendo do lugar Que você for Você consegue uma quantidade De moedas E também pessoal Existe o modo Que você vai estar jogando Se é o fácil O médio Ou o difícil Tá? Basicamente Você inicia o jogo E aí vão começar A aparecer esses zumbizinhos Ali Esses monstrinhos Né? Pra tentar invadir A sua loja E quebrar ali A sua base E aí pra que eles Não quebrem a sua base Você vai ter Aqui esse bichinho Dos Simpsons Né? Acho que é o Barney Simpsons E aí o Barney Bart Gente Sei lá como fala O nome dele E aí basicamente Você vai colocar ele Em alguns pontos estratégicos Porque ele vai acabar Derrotando esses zumbizinhos Aí Esses monstrinhos E aí você precisa Coletar moedinhas Pra que os bichinhos Não venham aqui Destruir a sua base As moedas As moedas As moedas aparecem Automaticamente Tá? E aí é só você Tá colocando Ela Os Bart No chão E além de você Colocar eles No chão Você consegue Também estar dando Upgrade Duas vezes Tá? Então ele fica um pouquinho Mais forte E aí você Basicamente Tá vendo que ali Em cima tem as waves Então eu tô na wave Número 1 E aí você vai subindo Conforme você vai Matando todos os bichinhos E aí você tem que Chegar na wave 20 São 20 levels Tá? Não sei se todos São 20 levels Mas o que eu fiz Eram 20 levels E aí depois que você Passar dos 20 levels Você vai estar ganhando As moedinhas E consequentemente Conseguindo pontuação De XP Pra subir De level Tá? Eu fiz até uma da casa Pra vocês verem Olha que no finalzinho Eu passando Das 20 waves Já consegui aqui Tá ganhando As moedinhas Que foram 70 E subi do level 1 Pro level 2 Pessoal E aí você vai fazendo isso Até você chegar No level 10 Pra estar coletando O item O item é esse daqui Olha que coisa mais fofa Gente É tipo um chapéuzinho De helm Super fofo De Dunes E hoje ele é a coisa Mais linda Vamos para o próximo jogo Que se chama O GC Don't Move Esse jogo Daqui Dentro dele Pessoal Temos novidades Tá? Então Bora lá Tá conferindo Vamos clicar aqui A gente já consegue ver Que tem o cabelo Vários cabelos Tem cabelo masculino Que é esse cabelo verde Tem esse cabelo aqui Super fofinho Que ele é de Maria Chiquinha Eu fiquei apaixonada nele E tem um novo cabelo Que é esse cabelo lindo Loiro Com as pontinhas coloridas Eu amei demais E fora pessoal Esses cabelos Temos algumas faces Fake faces Seriam umas falsas Rostinhos ali Mas muito bonitinhos Tem vários tipos Então é bem legal Infelizmente A gente tem o trauma Das faces E fora isso A gente tem vários Outros itens Então esse jogo É bem bacana Basicamente Pessoal Você consegue ver Que ali em cima Tem um cronômetro Rodando E aí você precisa Estar coletando Tanto troféus Ou até mesmo Tempo E aí pessoal Dependendo do item Você vai precisar de tempo Que é esse daqui E outros Você precisa de troféus Que são iguais a esses aí Como se for pra vocês E aí você precisa Ficar acumulando eles Pra isso Você tem que ficar De olho no cronômetro E a cada 30 minutos Você vai estar ganhando Uma quantidade Específica De pontos E também De troféizinhos Tá E aí tem dois tipos De formas de você ganhar Tanto você ficando parado Até mesmo Quando as pessoas Ficam paradas Outra forma Vocês podem ver Que eu tenho aqui um pet Você pode também estar conseguindo Comprar um pet Então se você ganhar Ali os troféizinhos Você pode comprar ali Ovinhos Pra ganhar pets Que eles te ajudam bastante Além disso Você tem essa daqui Que é as dailies Que você ganha Todo dia que você loga No mapa Então olha Eu já peguei a minha terceira Eu consegui aqui Alguns pontinhos também E aí outra forma Também que você tem É rodando a roleta Que a cada 5 minutinhos Você ganha uma nova rodada E dentro dela Você pode ganhar Tanto pontuação Você pode também estar ganhando Até mesmo pets Você pode estar ganhando itens Então ela é muito útil Também Pessoal E é só realmente ficar ali É ficar Pra estar ganhando a pontuação E depois você pegar O item que você quer Vamos então agora Para o próximo jogo Que se chama Amazon Holiday Dash Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar no mapa Infelizmente Tinha alguns itens Que estavam aqui disponíveis Só que como eles eram Muito fáceis de pegar A galera acabou com eles Muito rápido Que eram esses dois Mas fiquem tranquilos Que ainda tem 3 itens Para você conseguir pegar Neste mapa Um deles é esse aqui Que é essa cabeça ali Só que ela é prata E basicamente pessoal Você precisa fazer ali Uns mini games Então você tem Os mini games ali Que eu já vou mostrar Direitinho para vocês Como é que faz E você tem que fazer eles 15 vezes É só Isso não precisa ganhar Nem nada Você vai conseguir Estar coletando esse item Tem mais de 10 mil cópias Então fiquem tranquilos Que vai ter para todo mundo Agora a gente já vê Aqui na parte dessa árvore Que tem mais 2 outros itens Você está vendo Tem tanto essa asinha super fofa Como se fosse um negocinho De voar E o outro Que é esse daqui Que é essa mochilinha De cachorro Cada um tem uma quantidade Específica de pontos Um é 160 Outro é 450 460 se eu não me engano E aí você precisa Coletar essa quantidade De pontos Pontos tem várias formas De você pegar Uma delas é vindo aqui Nessa parte da árvore E está clicando no ezinho Que todo dia você ganha Uma quantidadezinha baixa Mas ganha uma pontuação Que te ajuda Outra forma É se você estiver Seguindo o grupo Do criador E está dando likezinho Neste jogo Você também consegue Estar pegando ali Uns pontinhos Mas a principal parte É estar fazendo as tarefas E jogando os mini games Os mini games Vão ser importantes Tanto para conseguir pontos Quanto para a gente Estar realizando a tarefa Lá das 15 mini games Que a gente precisa Estar jogando Basicamente cada mini game Tem 4 mini games Por partida Deu para entender Mais ou menos? Então você vai iniciar Esse jogo E vão ter 4 mini games E aí você só precisa Fazer esses mini games Para você estar conseguindo Uma partida E assim por diante Ok? E aí depois você vai Fazer isso durante 15 vezes Para conseguir a cabeça prata E também você Começa acumulando pontos E aí conforme você For realizando as tarefinhas Que estão ali do lado Você também ganha mais pontos Que são necessários Para você conseguir Para estar pegando Os itens lá Que eu mostrei Da pontuação Inclusive assim que eu acabei Eu já vi Que eu tinha bastante Daily tasks Ali concluída E aí você clica ali E pode estar coletando Eu não sei se eles Cizeram uma promoção Mas eu ganhei um monte De daily tasks aqui E que foram as necessárias Para conseguir o item Olha ele aparece assim Na sua tela E é só você estar clicando Para estar comprando E pronto Já ganhei um dos itens Aqui do mapa Vamos então conferir os itens O primeiro que é essa daqui A asinha que eu já ganhei Super fofinha A segunda que é a mochilinha De cachorro Que eu fiquei apaixonada Coisa mais fofa E a outra pessoal Que é essa daqui Que é a cabeça prata Eu achei bem legal O jogo pessoal Se chama America Girl Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar Já vai estar explicando Para você O que você precisa fazer Para você estar ganhando item Na verdade são dois itens Você precisa chegar no top 5 mil Lá no topzinho Dos players Até o dia 21 do 12 Que aí se você ficar Nesse top 5 mil Você vai estar ganhando Dois itens limited Grátis Até o dia 21 Então você tem um tempinho Ainda para ficar Nessa top list Se você olhar aqui do lado Você consegue ver já Essa ladyboard Com a galera que está ali Entre os top 10 Tá bom pessoal E agora eu vou ensinar Para vocês como a gente Vai conseguir aumentar esses pontos Você vai clicar nessa estrelinha Aqui do lado E vai estar clicando Neste aviãozinho aqui Ele vai te mandar Para essa parte Que é como se fosse um aeroporto Chegando aqui Você só precisa vir Nessa partezinha aqui Dessa TV Vai estar interagindo com ela E vai clicar Nessa primeira opçãozinha Pessoal Que é o do quarto Da Isa e da Nick Tá Você vai clicar no quarto delas E ela vai estar te mandando Para esta parte Aqui pessoal Você vai estar conseguindo Fazer os gameplays Para ficar nessa ladyboard Infelizmente pessoal A gente não consegue ver Mais do que o top 10 Então a gente não sabe Se a gente está no top 5 mil Se a gente está no top 10 mil A gente não consegue saber Tá bom pessoal Isso é uma coisa ruim do game Mas enfim Assim que você entra aqui pessoal Você vai ter que realizar Este mini game daqui Que eu já vou explicar Como ele funciona Mas para isso A gente vai ter que ficar aqui Esperando nesse círculo rosinha E aí quando começar a partida Você consegue clicar na opção do E E colocar para entrar na partida E aí você vai estar Iniciando o mini game O mini game basicamente É dividido em dois times Um que será o time amarelo E outro time roxo Basicamente Quem conseguir Colocar mais pezinhos Aqui na cor do time Ganha Então ó Você vê conforme Que a gente vai passando A gente vai colorindo Os bloquinhos E aí o time que fizer Tiver mais cores Pintadas Vai estar ganhando Então é só isso E demora um minuto e meio Mais ou menos E até bem rapidinho Tá Eu acho pessoal Que é importante sim Vocês estarem ganhando Porque se você ganhar Você vai ganhar mais pontos Do que se você estiver perdendo Mas eu acho que se você perder Também você ganha pontos Mas sempre foca em tentar Tá ganhando Tá bom pessoal E ainda você consegue Ter um Qzinho ali do lado Que você usa uma raquetezinha Que é a raquete que a gente Vai ganhar nesse mapa Que consegue pintar Uma área específica do mapa E deixa naquele Xzinho Igual tá aí Tá bom pessoal Mas enfim Olha eu fiz aqui uma partida Para vocês verem Que no final dela Você ganha ali uma quantidadezinha De pontos Que vão ser necessárias Para a gente estar acumulando Eu recomendo Que você tenta fazer o máximo Para ficar no top 10 Para você ter certeza Que você conseguiu Chegar lá E você pode estar ganhando Dois itens Dentro deste mapa Pessoal Como se fosse um skatezinho Ali de costas Eu achei ele uma graça Pessoal super fofo E o outro é a raquetezinha Pessoal Olha que raquete gracinha Também de costas O jogo pessoal Se chama Little Pet Shop Esse jogo daqui Bom pessoal Já entrei aqui no game E se você reparar Aqui do lado Já tem esse ursinho E fala que você precisa Estar coletando 30 mil moedas Para conseguir Estar pegando o item A primeira coisa Que a gente vai fazer Dentro deste mapa pessoal É estar vindo aqui na frente E abrindo essa caixinha Bom pessoal Essa caixinha vai estar dando Para a gente um pet E no início É basicamente Meio que um tutorialzinho Que a gente precisa seguir Porque se você olhar Ali do lado A gente precisaria Para estar pegando o item Indo para essa partezinha Do trem Mas como ela ainda Está indisponível A gente precisa Primeiramente Finalizar aqui O tutorial Caso você já tenha Jogado esse jogo Você pode pular Para a parte do trenzinho Prontinho pessoal Já finalizei aqui Todo o tutorial E agora A única coisa Que a gente precisa fazer É estar clicando ali Nessa opçãozinha Do trenzinho A gente vai estar Sendo deslocado Para essa parte do mapa É como se fosse um parque E para estar ganhando As moedinhas Que são no total De 30 mil A gente precisa Estar pegando Os nossos pets E interagindo Com alguns itens Que vão estar aqui Espalhados pelo mapa Então nessa parte do parque Você consegue Teragir com várias coisas Como este balancinho E se você reparar Depois que eles terminam De brincar Você consegue Estar recolhendo Algumas moedas E é essas moedas Que a gente vai precisar Tá bom Eu recomendo Que você pegue ali De 2 a 3 petzinhos E aí você começa A upar eles ali Que eles vão te dar Cada vez mais moedas Tem vários brinquedinhos Que você pode estar usando Eu mostrei algum deles Tem o roda roda Você pode ter agir Com as árvores Tem várias coisinhas Bem bonitinhas e fofas Para você estar interagindo aqui Com os petzinhos E aí pessoal Depois que você conseguir As 30 mil Eu não consegui Porque ia demorar um tempinho Você vai demorar ali Talvez uma hora Mais ou menos Para conseguir pegar Todas as moedas Você só vai precisar Estar voltando aqui Para a parte da cidade Que é lá no início Onde a gente começou No game E você vai ter que vir Falar com esse bicho daqui Tá vendo Você vai interagir com ele Que ele já vai estar te dando Ali a opção De você comprar o item Aí você vai clicar em comprar E pronto Você já vai estar ganhando O primeiro item pessoal E esse daqui É o item que a gente vai estar conseguindo Dentro desse mapa Olhem que item mais fofo Gente Esse é muito bonitinho Ele é um item de mochilinha De coças Pessoal E tem esse pandazinho Atrás Muito fofo O que se chama Pirata Island De esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar Dentro do mapa Você vai precisar Estar encontrando Este macaquinho aqui Rosinha Tá Aqui pessoal Ele vai estar te dando As tarefas Que você precisa completar Para estar conseguindo Ganhar o item Que é esse macaquinho Em cima fica a quantidade Que tem ainda Para estar pegando E a primeira tarefa É conseguir Entrar no grupo Da Deli E vai estar tudo aí Na descrição Todos os jogos E também o link do grupo Para vocês estarem entrando E é bem simples É só você vir aqui Estar clicando na opção De entrar Ou enjoy E pronto Você já está fazendo Parte do grupo Depois é só você Estar entrando de novo No jogo Lembrando que tem que Entrar no jogo Que você já vai estar Vendo aqui Que vai estar marcadinho Aqui a opção De certinho Beleza O próximo Você precisa estar Comprando a mermaid Que seria a sereia Que é uma baby sereia Que é tipo uma roupinha Ali da baby sereia Mas antes você precisa Primeiramente estar Pegando esse bebezinho Para pegar o bebezinho A gente precisa E estar indo Na praia dos piratas Para estar coletando Um dos ovinhos E assim pegando A nossa sereia Para isso Eu só vou servir Aqui olha Nessa parte Onde vão ter vários ovinhos Você pode escolher Qualquer um desses ovinhos Para conseguir estar Quebrando ele E assim que você Quebrar Você já vai estar Ganhando a primeira Que a gente precisa E agora pessoal A gente precisa Estar comprando ali Essa primeira opção Do cadeadinho Que custa 50 moedinhas E para você conseguir Ganhar 50 moedinhas Você pode ter Algumas tarefinhas Que você consegue Estar realizando Uma delas São as tarefinhas Ali que estão Na opção de quests E aqui tem as perguntinhas E as tarefas Que você precisa fazer Ficar dançando aqui Você precisa encontrar Aqui um girassol E aí você consegue Apertar ali Depois para estar Pegando as moedinhas Mas além desse Você também tem As daily tasks Que você ganha Por tempo Que você fica ali Parado dentro do jogo Então você também consegue Estar juntando moedinhas Bom pessoal Já consegui aqui A quantidade de moedinhas Necessárias E é só você Estar vindo aqui Desbloquear o cadeadinho Com o Yes Não precisa estar equipando Mas eu equipei E lembrando pessoal Esse jogo trava bastante Ele dá uns bug Então se isso acontecer E aqui Dá alguma bugada É só você sair E entrar de novo Por exemplo pessoal Eu esperei aqui os minutos Mas olha Ficou assim Tá vendo Eu não deu como certinho Então provavelmente Deve ter bugado Pessoal Eu até tentei entrar E sair de novo Esperei mais uns minutos Mas mesmo assim Não deu certo Pode ser também pessoal Que seja liberado Por tempo Então por exemplo Se vocês verem aqui Olha Tem essa caixa Com uma quantidade De tempo passando Três dias E algumas horas E eu não sei Se isso é o tempo necessário Que a gente precisa esperar Para estar liberando Mais uma quantidade De macaquinhos Para estar coletando E esse daqui É um macaquinho Que a gente consegue Estar pegando Dentro desse mapa Super fofo O próximo jogo Se chama Miraculous RP Galera Esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar Você vai vir Nessa marcaçãozinha Aqui tá E aqui vai estar falando Que só apenas 20 mil pessoas Ou seja 20 mil unidades Vão estar disponíveis Bom O que você vai fazer Você vai precisar Primeiramente Estar me seguindo A gente vai estar entrando Nessa partezinha Do rio Vai descer um pouquinho Vai estar entrando Neste primeiro buraquinho Tá Então assista o vídeo Completinho aqui Para você não perder O passo a passo Porque você precisa Seguir certinho o local Chegando aqui Pessoal Você vai precisar Estar clicando Ali no seu celular E a gente vai estar Clicando na opção Ali do power Pessoal E aí clicando no power Você vai colocar No super power Vai descer um pouquinho A sua tela E vai aparecer Essa partezinha aqui Que tem essas duas opções Rosas Que é o Mr. Pig E o Mr. Pig Tem dois Mr. Pigs Só que um tem Esse binóculo Mas o que a gente vai pegar É esse de baixo Tá A das asinhas Então não confundam É o segundo Das asinhas Pessoal Bom Depois que você comprou Você vai clicar ali Olha no circulozinho Da Ladybug E aí ele já vai estar Ativando esse super power Ali seu Ele vai começar a voar Se você apertar o W Eu não sei se pelo celular Também vai ser igual E aí você vai ter que subir Aqui lá em cima Eu subi aqui No lugarzinho errado Mas ele é bem ali do lado Você já vai conseguir ver O item bem ali na boquinha E aí pessoal Você só vai precisar Estar coletando o item Caso o seu não apareça Quer dizer que Ou alguém do mapa Já coletou Ou que tá bugado Então você saia Entra em outro mapa E aí você volta Aqui nessa parte E depois é só Você tá pegando O item ali E comprar E esse daqui é o item Que a gente consegue Dentro deste mapa Olhem só que bonitinho Esse casaco Vamos entrar Vamos entrar agora Para o próximo jogo Que é do Niva Tower Run Esse jogo daqui Você vai estar vindo aqui reto Vai entrar neste portal Porque pra gente Estar conseguindo os itens A gente precisa Completar 4 minigames Tá Eles são bem chatinhos Tá pessoal Inclusive eu não consegui Terminar todos Mas enfim Você precisa fazer 4 estágios Cada estágio Vai ter um nível de dificuldade O primeiro é o mais fácil E o quarto é o mais difícil Você vai ter alguns produtinhos Espalhados pelo mapa Que você tem que pegar Porque eles vão te ajudar bastante Porque ele acaba sendo Bem mais difícil Sem esses itens Então vai ter parte Bem chatinha Ele não tem checkpoint Você precisa finalizar ele Completo E eu achei ele um pouco difícil Porque a dinâmica dele Ser de lado Acaba deixando um pouco Mais complicado Eu cheguei até o level 4 Só que eu não consegui Completar o level 4 Porque estava muito difícil Pessoal Então eu desisti Mas basicamente Assim que você chegar No final dele Você já vai estar vindo aqui Olha Nessa parte Desse portalzinho Pessoal Onde você vai estar Entrando nele Se eu não me engano Você sobe tipo Uma rampinha assim Uma montanhazinha E no final Você vai estar vendo Já o item Para estar coletando E é só clicar Igual a gente fez Com os outros itens E esse daqui É o item que você pode Estar ganhando Dentro deste mapa Pessoal Chama Alô Sanctuary Que é esse jogo daqui Bom pessoal Assim que você entrar Dentro do mapa Você já vai ver Olha que tem essa causa Que está falando Que para pegar ela Você precisa alugar Durante 7 dias O próximo Que é esse moletomzinho Que está falando Que você precisa coletar Durante 5 dias Jogando O Mediful Meditation O próximo item Pessoal É esse daqui Que é Uma outra calça Onde você precisa Ficar apenas 5 minutos No jogo Durante 5 dias Bom O próximo item Que a gente também Já consegue estar pegando Essa blusinha Onde você tem que estar Conseguindo pegar os orbs Que são essas bolinhas Eu vou estar mostrando A localização De todos os orbs Para ficar mais fácil Para vocês Então o que você vai fazer Você vai abrir o seu Roblox E vai ficar me seguindo Eu deixei acelerado Mas você mesmo Pode estar apertando ali No botãozinho De desacelerar Do YouTube Tem na partezinha ali Da engrenagem A opção De você colocar A velocidade Que você quer E aí você pode acompanhar Enquanto isso pessoal Já convido a vocês A assistir livezinha Lá na roxinha As lives pessoal Vão estar voltando No dia 1º de janeiro Isso mesmo Então lá a gente vai fazer Várias gameplays Vai ter jogos diferentes também Vai ter react E também caso você não Possa estar entrando lá Eu tenho os canais Que eu estou sempre Postando os cortes lá Mas lá nas livezinhas Você pode estar jogando E participando de tudo Ao vivo Comigo pessoal Inclusive Já quero falar para vocês Que 70% das pessoas Que assistem o canal Não são inscritas Então por favor Se inscreva Que vai me ajudar Muito pessoal Vocês me ajudam E eu ajudo vocês Uma troca bem legal Bom pessoal Depois que você Coletar todas as orbs É só você estar Clicando ali na opção De coletar o GCzinho E aí você consegue estar Apertando para coletar E comprando o item Pessoal Resetei aqui o jogo Pessoal Só para a gente Poder estar fazendo Agora o outro desafio Que é para a gente Estar fazendo a meditação Você vai vir aqui Nessa parte Onde você vai estar Pegando um tapete Eu já estou Mas só para vocês Entenderem como funciona Depois disso Você só precisa Vir aqui dentro E estar escolhendo A meditação Pessoal E aí você vai estar Fazendo ela Não precisa assistir Ela até no final Você pode apertar o x E pronto Já vai contar Como uma meditação E outra forma Também é você Vendo aqui nessa parte E assistindo um pouquinho Desse vídeo aqui Que está passando Do A Luz Antwery E pronto Você já vai conseguir Pegando os itens Lembrando que fazer isso Durante 5 dias E um para fazer o set Então você escolhe O item que você Queira estar pegando Depois é só Você estar pegando ele Então esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau